E que legal aquela faixa ali, nós somos o doping, é muito legal a torcida do Remo, é o doping desse time, é o doping legal, é o que empurra. Começa, o jogo está valendo, a saída é do Remo, já fecha o Brenner, o cruzamento para o Brenner, bateu, fura na boca do gol, tentou limpar a jogada, bateu o Marciel, a bola vai à direita do goleiro Mauro Iguatu, chegou o Remo de novo, mais uma vez com perigo, hein Jameli? Tenta um toque ali por dentro, pediram um toque de mão, opa! O Pedro Vitor acertou feio o Fernandinho, toma o cartão amarelo, Bruno Alves ou Marciel? Marciel tocou para o Bruno Alves, bateu em cima da marcação! Realmente a bola acaba saindo pela linha lateral, o Ricardo Luz, o cruzamento para a área, dominou, a bola era para o Fernandinho, Marciel acabou perdendo! Manda a bola para fora, o Eric Flores não conseguiu dominar, tocou para o Marciel, levantamento para a área, o toque de cabeça! Foi de costas? Veio o Hugo Freitas, tocou a bola por dentro, vai bem o Vinícius para ficar com ela! Chute do Marlon, opa! Pediram um pênalti! O árbitro vai lá, diz que estava impedido, é o Marlon, bateu para a área, pegou esquisito, o goleirão voltou para o show! Gol! Mas ele já marca uma falta no goleiro, ou impedimento, impedimento! Dá um impedimento lá, hein? Olha só, impedimento, o Brenner fica bravo, o Brenner realmente não está fazendo, ele é ótimo jogador, mas hoje ele está baixo, hein? Tentou fazer a jogada, o Fernandinho recebe camisa número 92, olha o chute para fora! Na telinha do Dazum, ele está falando que ele está na torcida do Campinense e vai dar Campinense hoje! Olha o Bruno Alves, roubou essa bola, entrou na área, o cruzamento para o Brenner! Gol! Do Remo! Brenner honra a camisa número 9! O Bruno Alves roubou esperto a bola ali pelo lado direito! Foi avançando! Viu o Brenner chegando e falou, eu vou tocar para você! O Brenner! Grande Alain Bezerra, muito obrigado! O Adriano França, mande um abraço! Opa! Vem a equipe do Remo! Eric Flores bateu! Gol! Gol! Do Remo! Eric Flores honra a camisa número 12! Recebeu na área, fez uma jogada de muita habilidade para tirar o Mauri Guatu! O Remo toca a bola aqui, olha o Emerson, chute, pega o Vinícius! Defesaça do goleiro, da equipe do Remo! O Remo, está aí o camisa número 22! Fez o lançamento para o Brenner! Dominou o Brenner, por trás da zaga, saiu o goleirão, bateu! Defende Mauri Guatu! Perde o gol o Brenner, mas o Mauri Guatu foi esperto na jogada para pegar essa Jameli! O árbitro, Arthur Gomes Rabelo, autoriza, começa a segunda etapa! Toque do Flores para o Fernandinho! Ele pega muito mal na bola! Levantamento para a área, opa! Pediu o pênalti, o juizão deixou, seguiu, chute! A bola direita do Mauri Guatu! Gingou o Fernandinho, que bela bola para o Renan Castro! Olha o cruzamento para a área, o chute! A bola vai por cima do gol! Bruno Alves bateu de prima, ela subiu demais e acabou indo pela linha de fundo! O Emerson está na ponta! Felipe Ramon prefere o toque na área! Levantamento para a área! Toca de cabeça para trás, pediram ali um toque! É uma jogada complicada, mas na Série C, a crítica que a gente faz, tem que ter VAR na Série C também! Devolução para o Brenner, vai chutar, bateu na rede, pelo lado de fora! Levantamento para a área! Gol de novo! Olha aí a vacilada! Gol! Turemo! Vanilson! Honra a camisa número 26! João Paulo, chute! A bola vai por cima do gol pela linha de fundo! O Vinícius apenas acompanhou! Está aí a camisa número 18 que entrou no segundo tempo! Está aí o Vinícius! Vem a equipe do Remo, olha o chute do Bruno Alves! A bola vai por cima do gol pela linha de fundo! João está dando aula de transmissão! Olha o Remo! Vem o Renan Castro, chute! A bola toca na rede pelo lado de fora! Bela bola aqui pelo lado esquerdo! Olha o cruzamento para trás! O chute! Pegou mal na bola! Magno chuta direto! A bola vai pela linha de fundo! Valeu Fenômeno Azul! Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like! Até outras notícias do Clube do Reno! A bola vai pela linha de fundo!